Vamos pegar a reposição aqui Fora quando eu tenho que ir lá pessoalmente resolver o problema, o vassalo é incompetente Não, tem roupa no varal não, já tirei ontem Cretado de paz, não gringor, calma Talvez eu acabe brigando com você ainda, eu só preciso conseguir chegar aí Tá meio complicado Tchau Não, tem anão do caos vivo ainda Tem benefício O gringor tá brigando com muita gente ao mesmo tempo também Eu caí pra força 2, do nada Pacto de inagressão Pacto de inagressão Pacto de inagressão Tá um colado no outro ali Aí pra bater neles eu tenho que destruir os anões primeiro Porque eles não estão deixando eu andar aqui Parece que eu já li É muita notificação O Krakadrag finalmente morreu Uma hora para né Rebelião aonde? Tá certo O Kendorf é onde eu consegui agora O cara quer esgarrar Também é a Kendorf Beleza Notificação acabou Ufa Scarbrand, vamos lá Temos amiguinhos elfos tentando entrar aqui por cima ainda A parte boa é que a corrupção daqui tá tão alta Que eu posso andar agora sem precisar do Carvalho dos Tempos Emboscando eles Então eu vou mandar o Scarbrand por cima aqui Vou mandar o Scar por baixo Scar ou Scarbrand? Quem diria Sem querer eu mandei essa dupla sertaneja aqui Vou atacar com a Carcassone Xandão Tem um exército em marcha dos elves passando na minha frente Ou melhor dizendo Tinha Tem um exército em marcha dos elves passando na minha frente Ruination Imbranão E a morte Eu posso vir pra cá e bater em Caracnord Você pode vir pra cá e bater em Caracnord Eu posso vir pra cá e bater em Caracnord Você pode vir pra cá e bater em Caracnord Você pode vir pra cá e bater em Caracnord A gente vai ir para cá Vai devastar Eu esperava que você fosse recuado depois de devastar, porque eu ia atacar o Dorf no mesmo turno, mas beleza Malgar... Apareceu um exército do Gorok aqui Faz tempo que não aparecia um, hein? Esse exército aqui está quase sem nada de gente grande, velho A gente vai ficar naquela hora da mesma situação do outro que a gente brigou, eu acho Mas ainda assim acho que eu vou querer tentar encarar, velho Destruir com fúria Slaughter A Kroxigur A Kroxigur A Kroxigur A Kroxigur A Kroxigur A Kroxigur Demons Eu estou aqui Atendendo A Kroxigur A Kroxigur A Kroxigur Seja A Kroxigur Tem que voltar para o pêcar Tem que voltar ao pêcar Tem que voltar para o pêcar Que não tem que voltar Tem que voltar para o pêcar Não, só um monte de Skaven mesmo. Bom, vamos ter que ir lá lutar. Outro Skaven gordinho. Não falta muita felicidade do Clã Patch 3 não, pra ser sincero. A gente já pegou bastante já. Tinha um 8 há muito tempo atrás. Vamos lá. Vamos atacar... Daqui. Esse aqui pra mim é sempre o melhor cantinho. As cidades do Skaven. Eu gostei muito da coloração que a gente deixou esse demônio aqui. Tá um... Ao mesmo tempo que tá meio que um acinzentado. Esse contorno preto, o negócio tá levemente sinistro. Já que não poderia usar uma cor de outros deuses, né? Deu pra inventar uma nova aí. Tá meio que indiviso esse príncipe demônio aqui, né? Mas ainda é sempre legal. Só pra não ficar igual, já que não dá pra diferenciar muitos modelos. Aí tem que diferenciar na cor. Eu gostei bastante. Eu gostei muito da sua. Correna tira. Veja como um umhal. Entrega-se a umhal. Um... 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 Vá para a porta! Vamos para a porta! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL De novo Boa Acontece! Que lindo, dá até vontade de matar É por que eu estou fazendo isso Escai esse que eu vou vir de um trocão aí dele Descubrindo! Descubrindo! Aflux! Atrás! Construção! Aqui! Glórias! Eu não perdoe! Por destruição! Por que eu não perdoe! Obrigada! Eu não perdoe! Eu perdoe! Quero apelado! No! At once! Out of my way! Help! No caos! Destroi tudo! No! At once! Realmente é muita gente velho! A gente jogou uma peste vindo velho! Preciso matar ele, velho que tem essa magia! Out of my way! No mission's name! Onward, Northman! No! 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 Não consigo acertar uma ratinha aqui, velho. Fiquei até tonto agora. Não, porque já não seja, né? Caraca, você tem um sério problema de falta de atenção, só para o cara que está ficando, velho. Meus amigos, meus amigos, agora o meu jogo explode. Nossa. 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 Não tem um cara que precisa morrer pra você batalha acabar. Mata o cara do reforço que é nóis É com uma espada, segura ele e ativa para aquele lado que ele vai Quando ele tá naquele bicho que corre pra caralho Nem se abala O único que tem já de alcançar ele é você Mesmo você... não, você consegue Você corre bem mais que ele É só querer né, vamo lá Aí tem que bater né Não é pra apostar corrida não, é pra bater Tem que apostar corrida, ele não bate Ai ai ai, fica difícil né Beleza, andou 80km e deu um tapa Para de empurrar ele pra sair do inferno, bate nele Cacete velho, fica mais triste de assistir É, infelizmente, ter mais 20 de velocidade do seu inimigo não adianta de nada Já que ele só quer ficar brincando de corrida Muito bom, parabéns aos envolvidos É mais engraçado quando a gente para pra pensar que se fosse realmente assim, mais realista né O demônio simplesmente teria voado até o cara Cortado o bicho que ele tá em cima, no meio e o cara não tem mais como correr rápido Aí ele ia pegar a merda do rato, bater no chão 57 vezes Até sobrar uma pasta gelatinosa no chão E ia ser exatamente assim Esse cara aqui, eu acho que ele é da guarda de samba, é só pra ter certeza que eu vou matar ele O herói Cleio 6 De químico Demônio, Princesa Mais uma prova isso aqui pra gente ganhar até corpo a corpo E assim vamos recuperando a lustra É recuperar uma pala meio forte né, já que em teoria ela nunca foi minha, eu só to conquistando mesmo É, quem falta? Você Já pode colocar skill level 3 E fica de boa aí que dá pra você recrutar agora Vem até aqui, a bordinha Mais sanguinários As arcas Os anões vieram aqui e passaram vergonha O outro full stack dos anões, eu não sei onde ele jogou, mas aparentemente não veio pra cá Eu acho que ele tem que tomar até aqui no... Nesse cara aqui Mas vamos tentar, pelo menos, limpar a casa aqui né, então esse cara aqui, tchau É, esse lugarzinho aqui É, esse lugarzinho aqui Não sei exatamente como você conseguiu perder um Guerrero do Caos aqui, mas beleza, tchau também 12-1-4 Eu fiz um inferno E vão vir pra cá pra pegar a ultima cidade deles ali em cima A matura começa pronto . Quem falta? Esse já foi? Você? É, você já estafou agora, amiguinho. Você vai subir para cá Na verdade, você tinha feito para ajudar a bater nos vampiros né? Também vindo para cá Tinha esquecido Um exército do Zoom, vou pegar dois Minotauros, enquanto eu não libero os outros monstros. O herói do Khorne, os mortos em outro lugar, procurando vítimas. Por que eu estou tomando atenção agora? Falou que eu não estava tomando atenção por ficar aqui. Não entendi o jogo, qual é que foi a sua? Primeira pergunta, que floresta? Não tem floresta, amigo. Não tem floresta. 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 Eu sou um instrumento de guerra. Você sabe qual é a primeira fórmula que você aprende em Química? A Fórmula 1. É só piadas do Arito Ledo, né? 2002. 2002. E as subterrópoles não param de aparecer, né? Apenas. Apenas. Me encontra em uma fórmula. Eu te separo. Como você deseja. Não tem floresta. Não tem floresta. Não tem floresta. Não. Eu tava deutlichando. Acho que a Floresta está tímida, ela ficou vermelha. Para ficar tímida, ela tem que ficar viva para sentir alguma coisa, e acho que ela não está muito viva não, o Carvalho pegando fogo diz muito sobre isso. Carvalho, se você quiser parar de aparecer notificação, o jogo é nóis. Ora, 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 correu amiguinho, não corra, estamos nos divertindo tanto. Sobe daqui, meu. Bretônia, eu cheguei. Aqui, a gente vai atacar, para ter uma front-stack desse cara aqui. Olha aí, é só isso que eles podem recrutar agora, que eles estão sem Floresta. Que belezinha, não? Esse cara também está sem nada de bom no exército, então vem para cá. O conflito é o seu, o seu! Seja vassalizando! Eu não vou alcançar a cidade ali ainda, mas eu acho que o Império vai querer atacar. Vamos vindo para cá, para repor o turno. Reserios do Moss, a gente vai colonizar a Pinteodoro. Vou começar a pintar o Império de Vermelho agora. Essa campanha está quase virando uma conquista mundial. Porque está muito legal, eu não sei. Para mim foi muito divertido. Simplesmente tacando fogo em tudo. Obviamente seria melhor se eu tivesse aquele vassalo que os Guerreiros do Caos têm. Porque os vassalos dos demônios em si não são grandes coisas. Meio merda. Eu vou devastar isso daqui. Porque se eu colonizar os anões iam me cercar e eu não ia ter como repor esse turno. Os Guerreiros demandam. Nós vamos voltar um pouco para ficar full antes de brigar com o Goroque. Porque o Goroque é embaçado. O Goroque é o Cid. O Cid. O Cid. O Cid. É uma coisa que a gente vai vir para cá agora. Quantas cidades o cara estava aqui? Só uma. É as águas sagradas. Estou com a força! Você está com o caos! Estou com a força! Escuro, princesa! Abre a glória demoníaca! Olhe, eu estou aqui mesmo! Olhe! Abre a glória demoníaca! Sim, eu fiz esse demônio branquelo, velho. Porque o modelo dele era igual ao de outro demônio que a gente já tem. E mesmo que mudasse pouco a coloração, ele ia ficar muito parecido. Aí eu preferi só realmente... Pegar uma cor que eu não tinha e que não fosse outro deus. E estabeleở? Trata de português Então chega você! Respiria e teóro 變pa a lutar O que eu tinha antes de estar em cima? Deixe-me não sofrer! Liberar aquele do Causa Que pra gente recrutar depois Que também dá pra melhorar Pode melhorar esse aqui também Porto level 5 Com certeza Vai esse daqui E acho que o que falta é esse daqui Pode aumentar a renda da região Não vou conseguir colocar Com isso foi todo meu dinheirinho Não dá pra construir aqui não Meu dinheirinho Ah, é satisfação de bater em alvos da floresta Sem ter que lutar boa parte das batalhas automáticas Pra não ser alvo de 37 flechas no Scarbrand É tão satisfatório Meu, para de aparecer subterrópole, cara Que saco Continuar assim vou batendo quick Interceptação subterrânea Interceptação subterrânea Acho que vai ter que lutar isso daqui Aparece O IKT eu nem sei onde ele tá Eu não faço ideia de onde o IKT se meteu Deve estar no meio do Império Essa porra E aí E aí E aí E aí Então, cara, quando o mapa vira assim É uma coisa que não dá Eu também tenho esse mesmo problema, Malcom O mapa vira já fica assim Puta que pariu, onde que eu tô, velho Tipo, eu sei pelo nome da cidade Pelo onde a câmera tá ali Mas nossa, cara A perspectiva é uma merda E aí, o IKT, boa noite Pelo onde a câmera tá ali E o Clube Passions ainda é parada, velho. Pelo menos depois que eu destruí ele aqui vai parar de aparecer essas bagaças. Jogo um turno com um mapa de contra-cabeça, novo desafio do Thor, impossível. Mais fácil bater a Crise Suprema. Parece que acho que eu não li ainda, né? Abadia Lamaizontal. A tempos do mosteiro de Taal, deus das áreas selvais e almas dos campeões de magia. Devido a obsessão do abate local e armazenar artefatos que perturbam o clima da natureza. Mas geral eu tinha lido isso aqui, eu acho. Vamos pra cá, Montfort. A Bretonha em si não é um alvo agora. O alvo é o Zéu. Eu vou fazer isso onde eu adoro. Cláudia, Bloodshed. O Carbent correm para a Teat. O On-Band corre pra caralho quando ele devasta. O Carbent corre pra caralho quando ele devasta. Os 8.000 de pilhagem. Polar império, eu cheguei. Aqui não morre ninguém, beleza Vou pegar essa bagacinha aqui Vem pra cá, o demônio não faz o L O exército do Durda tava até que fortinho aqui velho Brutal! Viva pra lutar! Um comandante indivíduo Ascender! Se ele vai recuar pra onde tem 3 full stack dele não vai dar pra brigar né? Dormido com poder! Ah, esta vez Regraindo força Percebendo! Silêncio antes da matemática! Nós temos vencedores! Um artefato de ruídos! Não perdido! Que me dá uma indicação forte Que ele deve estar fazendo emboscada Mesmo assim eu vou pra cima, foda-se! Tem emboscada me esperando aqui? Não, então ele voltou pra casa E esses anões aqui... Deixaram de existir agora! Minha! Sim! A água! Minha! Minha! Brutal! Skart! O que temos aqui? A última cidade do Clampetlands! Pá Ferreira! Obrigado pelo follow! Seja bem-vindo! Bem-vindo! Eu ganhei alguma bandeira aqui eu acho Não? Sim? Talvez? Flâmula reluzente vamos! Vamos devastar aqui porque essa região também não tem zera interesse de ficar Floresta mágica, eu odeio magia! Floresta mágica eu odeio magia eu! Tá jogando com qual nível de dificuldade é muito difícil! Abra-se-a! Mas eu tiro essa capaça de batalha, porque é ridículo. Mas de resto, é muito difícil. Vamos reduzir a manutenção aqui desse cara. Você ganha! Você ganha! Você ganha! Dêmono! Eu não estou vendo seu exército. Full stack, Albrecht. Você está brigando com quem? Mas da mão de você aliado do Marcos Rufhart. Tá certo. Bom, eu vi que você abandonou sua capital aqui para trás. Que é realmente uma pena. Próximo turno eu acho que você pode dar deus para ela. Você vê que aqui não é sua capital. Você começa em outro lugar mais para cima. Caiga-se! Acho que essa galera estava no exército que eu perdi lá em cima. Os parceria-se-menteromados são caríssimos. Não, não vou pegar nada para ele agora não. Aqui também vamos destruir mais uma facção, os anões. Finalmente. Encontrar a morte. E tchau, desgraça! Na verdade foi só os anões da espinha e o Clepeche. Não, não vou deixar mais necessidade ainda, velho. Ué? Chaos incarnate! Não, não. Não, não. Tem alguma forma de remover os buffs da IA em batalha sem reduzir a inteligência da IA? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É, essa daqui não. Aqui pode melhorar, pode melhorar essa aqui também. Eu já libero tudo do level 5 que eu preciso para recrutar o exército que eu tinha perdido. Fora isso, meu dinheirinho está no limite, então vou parar de gastar. Eu tenho que pegar esses Elves que estão nessa montanha, porque é só eles pular para cá e colonizar na próxima turno, e eu nem vou acabar vendo. Mas está difícil, muita gente aqui. Nossa, Império está uma bagunça. Por isso que eu falo, cara, quem conseguir fazer a Cria Suprema jogando de Império, está de parabéns. Porque, meu amigo, é muita coisa para você lidar. Então, vamos lá. 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 A vingança será imediata na próxima campanha? Isso se o Boss ganhar, né? Essa eu tentei em Zoom, lembra? Campanha de Winseland? Eu tentei, velho. Campanha de Winseland foi invasão em um turno, no seguinte eu fali. Aqui pode pegar sem problema. Pior que eu nem coloquei o Senhor de Marimburgo na votação. Esqueci total. Lembrei de colocar gente do Sul, os vampiros de Katai, mas não lembrei de Marimburgo. É muita gente, velho. A próxima eu coloco. Tem que abaixar a cabeça aqui, né? Se Corny gosta do Arkham, quem sou eu para discutir? Quando você vai cortar o cabelinho, eu não vou mais cortar, não. Fui proibido de cortar o cabelo até o casamento. Tá, aqui o Durtho arranjou um problema para ele, né? Dois full stack e até com a comunidade minha? Aceito fácil, amigo. Eu odeio a outra floresta. Eu acho que o Durtho era o último exército de elite que eles tinham. Mas vou avisar de novo, né? Muito cuidado com essa votação, porque vocês vão acabar fazendo o que vocês fizeram no último ciclo de campanhas, que foi deixar três elfos seguidos. Elfos Negros, Elfos Nobres e Elfos da Floresta. Então muito cuidado com as escolhas de vocês, viu? Ainda dá tempo de consertar. Só tô avisando. Se eu jogar três campanhas de Elfos seguidas de novo, eu vou por em gala. Mais uma ascensão aqui. Scar o Destruidor. Espera aí. Scar o Destruidor. O mundo se torna em meu enganamento. O Príncipe Demônio! Agora como é que eu vou deixar ele diferente do Xandão? Vamos ver. O Vermelho mais fraco, talvez? 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 Mas a gente já tem um demônio preto. A gente tem um preto com vermelho e um vermelho com preto. Só se deixar 100% preto, aí fica diferente. O preto com azul sai daqui, seu tizinteano fedido. Olha que coisa feia, tá bom. Eu tenho arrependido. O sangue me encolhado. Ela traz apenas desespero. A gente passa na desfiladeira aqui. E tacando fogo em tudo, foda-se. Vamo vindo pra cá. Aquela região ali de cima eu não vou ainda não. Ah não, ainda tem mais argelite aqui. Eu tô pensando seriamente em vir pra cá. Pra gente pegar esses exércitos que estão aqui na montanha, velho. Vai dar um problema depois que eu tô até vendo já. Vou dar um pra cada lado aqui, ó. Você decide, Whisky. A votação tá na aba Comunidade do Tubo. Votem lá. Lembrando que eu sempre falo aqui, muitas vezes, né? Algumas pessoas ainda não entenderam. Eu não escolhi nenhuma campanha desde que eu comecei o canal. Tirando as duas primeiras, que foi que eu comecei o canal, afinal de contas, né? Não tinha nem público pra votar ainda. Então, as únicas campanhas que eu escolhi que eu joguei nesse canal foi a do Império, o Calfrans e a do Mas da Monde. Todas as outras, quem escolheu foi vocês. Então... Então... O processo segue. Adrian Slaughter! E eu não repito a campanha que eu já joguei, já joguei de novo. Copa! Não! Não! Cofrans da Cruzada... Bloclust. Eles serão servir os parceiros! O que é isso? O que é isso? Estou semelhante! Fique forte! Minhas guarnições declaram... Paraná-los, bandas! O mundo vai morrer! Um deluge de matemática! Aí vai lá e morre todo mundo. Para jogar com... Com o Northcane de Khorne. Não vai mudar muita coisa. Vou lá pra vocês, a campanha. É outra facção, outra cultura, então... Tudo bem. Tem muita torre... Nossa, tem que ir pra caralho essa cidade, hein? Vou tacar daqui, velho. Deixando o pecado. Estou perto, fãs. Executando. Acertável. Dêmonos, amigos! Veja-me, Deus do céu! Onde é o Chaos? Vamos lá! Eu não acho que você é um Minha Sera... Eu não acho que você é um Minha Sera. Eu não posso pelos meus Minha Sera... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? Ela está muito surdeira aí, amiguinho? Pela forma mais que eu preciso ativar o skill de vocês... Lá vem... Lá vem as passaralhas... Mas eles me notaram que são tigrãs, então... Não é tão fácil para eles não... Até mais que não dá para ver nada aqui, né? Nossa, capou a cabeça do cara fora ali, velho Eu meio que esse machado desse tamanho caparei o cavalo inteiro, né? Nossa! Que corte limpo esse daí Tá uma porra, velho É, mas sobrou nada, velho Sobrou nada Nada, nada Absolutamente nada Eu vou te dar acesso Há que isso aí Eu vou te colocá-lo Eu vou te dar acesso ? Eu vou te dar acesso Mãe! Eu quero ver todos vocês que não se façam alguma coisa que vocês se arrependam. Esclavos para a escuridão. Caio, caia. Em dia da ruínia. Eu sou Caio. Não pode flanquear o flanqueador. Caio. 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 Quebra a barricada, não vai dar a volta isso O diabo quebrou O diabo quebrou O diabo quebrou É isso aqui Aí você vai Na minha união Então você vai dar uma kai Quebra-lhe A minha união É isso aí É isso aí 1, 2, 3, 2, 1 Esses caras aí podem esquecer, estamos subindo para o King Port Daqui a pouco eles largam a mão O que é que ela está se deslizando? Ela está perdida O que é isso? Ela vem sentada violenta A questão de estilo, o Signo Rain tem animações mais legais no combate com cantarias Não! 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 Destruí! O que? Acho que vou precisar bater as pessoas aqui também pra acabar essa briga. Agora acabou, passou o Trabuco lá embaixo. A gente vai dar uma pilhada de leves pra começar. Próximo turno eu prometi ocupar. 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 Já que você não vai ter aquelas armas roubadas. Se eu achar, né? Cadê? Olha pra todo mundo. Não. Ah, aqui. Cuidado de vodicórnio. Irem para forjar é uma boa pergunta. Vamos ver. Não é cajada de transformação, rapaz. Outra espada rouba a sanidade de Islané. Sai fora. Não quero essa desgraça. E mais uma vez é um item que eu não posso usar. Legal. Eu tirei um negócio incrível aqui. Acho que não tem mais nada para forjar, não. Pode colocar aqui. Não, esse cara também subiu de level. Espera aí. Nem sinal de morto-vindo para cima da gente ainda, né? O avassalto está indo lá com três exércitos. Mas já tenho certeza que não vai conseguir fazer muita coisa. A resolução automática gosta muito dos zumbis com regeneração do Real Mangorch. Meu avassalto é um zumbis com regeneração do Real Mangorch. Eu vou fazer isso brutal. Mal considerado. Encontre o sangue do sangue! Se você quiser. Demônio-princo! 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 Quem mais? Tazarkhan! Você está voltando para lá, né? Contando que meus queridos e digníssimos aliados aqui vão conseguir bater nele para mim. Eu espero que seja verdade. Você continua vindo pra cá, que eu vou ter que te mandar lá pra brigar com o Helmangorst. A Bretonio-princo está de arras com quem? Nada, só a Marimburgo e os Elvas da Floresta. Então, naturalmente a Bretonio-princo se torna o próximo alvo. Por ser amiguinha desses malditos Elvas da Floresta. Estou amigurado com o poder! Estou amigurado com os Elvas da Floresta. Esse carinha aqui... Tem 43 mil pra gastar em alguma coisa. Estão amigurado com os Alves da Floresta. Estão amigurados com os Alves da Floresta. E do ganha da Floresta. Estão amigurados com os Alves da Floresta. Vou mudar esse daqui... Por isso tem pouquíssimo recurso aí mesmo... Realmente por isso de quatro cidades, pelo menos uma cidade tem recurso. Beleza. Rituais eu tenho, mano. Inclusive eu vou usar pra subir mais com o Scarlet pra cá. Pra ver que o Corne acendeu. Vou até esquecer dessa bagaça. Vem pra cá... Aí a gente vai usar esse segundo aqui também. Aumentar ainda mais o movimento dele. Pode ser que tenha um Skimme aqui. Não farei muito sentido que essa roda tá vazia. Ah, isso tá vazia. Eu vou pegar esse daqui. Vai dar pra ir muito longe mesmo. E aí se eu devastar o outro lado ali eu já consigo pegar. Porque o Xanon tá por perto também. Ponto de habilidade para quem? Master of Blood. Master of Blood. É o herói do Corne. Essa é a caminho! Presta! Apenas o que você vai conseguir. O que você vai conseguir? Pega-se. Acho que é isso então. Daqui a pouco o Gorok vai começar a perder as cidades dele também. Confesso que eu estou torcendo para o Axiote ganhar a guerra contra o Kairos ali, mas tá meio difícil. Diga sua peça. Skarbrand escuta. Diga sua peça. 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 Eu queria educar eles aqui para o zoom Um exército desse aqui está patético e o outro é mal mesmo Hum... Tempo... 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 Eu até penso em fazer paz com você, porque a gente tá tão longe, você tá brigando também com o Katai, pra mim, né? Mas por enquanto, não tô muito afim não, mesmo você me oferecendo 10 mil pilas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Subterrópolis, Praga Skaven. E aí o cara pulou de volta pra tentar defender ali velho Pena que é tarde demais para isso Pena que é tarde demais para isso Pena que é tarde demais para isso Chaos Incarnate into darkness Pena que é tarde demais para isso Calculado Porra velho, você está sem cidade Você está sem cidade? Porra, achei que ia pegar os dois de uma vez só aqui Estou triste agora Eu vou fazer isso brutal, há um favor para ser fechado Deathbringer, mostre-me a morte, ruínio e morte Eu vou fazer isso 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 Slaughter E nada vai lutar a você Eterna blasfemência Se eu puder Eu tenho crescido Veja antes do murder Eu vou fazer isso Eterna blasfemência Você está com a espada de Kane? Você está com a espada de Kane? Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Ou não O que vai fazer isso Você está com a espada de Kane? Eterna blasfemência Eu não A espada de cana e fica com quem bateu no exército. O hoste demoníaco! Para lutar! Próximo turno já dá para os dois aí desembarcar na aventura de ir até o Elmangorch de novo. O Skarsnik pulou para baixo e não deu interceptação subterrânea. O Skarsnik pulou! O Skarsnik pulou! Eu sou o Warlord! Ok, não consegui nada, é só passar o turno. Eu acho que chegou o meu negócio. Tem alguém furando aqui na frente? Deixa eu ver. A recuperação do Skarsnik pulou! É necessário! A recuperação do Skarsnik pulou! Seguindo! As健ta do Skarsnik pulou o Skarsnik pulou o Skarsnik pulou com a palmação de giras! Vamos lá! Vamos lá! O Skarsnik pulou! Devemos ver a nova rotação. É o Daniel. Espera aí que já volto. É o Daniel. 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 Daniel. É o Daniel. Eu vou trazer o exército do Zoom para subir aqui já, porque ele vai ajudar a bater ali no Skar, porque ele é o único que está sem fazer nada, por enquanto. Vou criar um desse Altar aqui para buffar a gente. Pode pegar dois, né? Eu queria como uma área maior. E eu acho que mais dois Minotauros por hora, não tem Minotauros de arma grande ainda. Ajudaria, mas eu não tenho. Ajudaria! Quem faltava mexer? Acho que ninguém. Se isso significa sangue. Demons, o que você fez? O que você fez isso? Se a gente fornecer mais um pouco. Como você se faz com facilidade de fazer? Ele vai ter um grande alí? Esse é o que você ficou Cássio, porque é sinal da alma? Ele vai ter um grande alí, para todos os plantar. Ele vai ter um grande alí? Ele vai ter um grande alí? Ele vai ter um grande alí? É, basicamente o que aconteceu no vídeo ali, Malco, é que a artilheria dos anões do caos, quando ela tenta mirar, ela levanta o canhão, e atrás desse canhão que levanta, tem um anão do caos que fica olhando com uma luneta pra mirar, e aí, como tinha o canhão na frente, ele não conseguia mirar. E do outro lado, a artilheria normal dos anões não precisa disso, ela só atira, e aí ela tava atirando de boa, mesmo ela sendo a mais fodida do mundo, que é só uma balista normal, tava detonando um tiro ali da outra, porque ela não consegue mirar, o cara não tem visão. Basicamente a piada era essa, embora a gente saiba que no jogo ela atira normal. A gente saiba que no jogo ela atira normal. Ah, sim, quem estiver vendo pelo YouTube depois não vai entender nada, né? Agora ele tá até pensando se eu explicar, mas pra isso valer a pena. Mas só pra não te deixar perdida já que você tá na live, né? Explicar o vídeo pra você. Porque assim, sem entender inglês, realmente não dá pra entender a piada. Tchau. 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 A Quail! Não haverá resta! Se você fala de lore provavelmente não conhece mesmo. Não fico pesquisando canal de lore não, mano. Eu só aceito a lore que está no jogo mesmo e está ótimo pra mim. Se o Horde ganha! Qual o problema? O Orion não consegue recrutar nada que presta? Skulls para o Skulltron! Tudo vai cair! Qual era a condição de vitória que contou aqui? Qual era a condição de vitória que contou aqui? Ah, tá. É de devastar 272 povoados. Tá certo. O Horde demanda o sangue. 272 e contando. Lord of Rage! Um artefacto de rumo! Malgar! Eu só lembro também desse cara e ainda assim ele está com um full stack na minha frente. Estava. Malgar! Milhar! Sumos daqui, meu! E agora a gente volta aqui pra pegar os cidades de trás do Toroque. Vai ficar só essa rua letal ali em cima, no Prooro. Flauta! 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 Não sei mais muito o que colocar aqui Se não tem porta-almas Parece que tem outra arma militar Não pode ser daqui Minha bruta-almas Flauta! Tem muito mais do 272 no mapa Sérgio! A costa demônica A morte começa logo Encontre a escuridão E peça! Fecha o sangue Não se esqueça Próximo, chegamos para conquistar Minha bruta-almas Minha bruta-almas Que é a espada de quem? Uh! Agora estão em guerra com o Tyrion Oh! Quer dizer, estão em guerra com o Tyrion Então os nobres ainda estão vivos Então declarar guerra no Tyrion Realmente seria Pauleira Mas foda-se, vambora Pauleira Agora só menos que o Tyrion Está vivo pelo menos Pauleira Tá, aqui vou ter que lutar Porque está cheio de cavaleiro Antigrande Mas se a gente ganhar essa batalha A espada de Tyrion é nossa E aí o demônio que faz o Tyrion Terá as armas necessárias Para continuar a sua destruição em massa É isso É isso Tchau Tchau